Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei, não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxinol Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o breu Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir as janelas Noites com sol e neblinas Deixa rolar nas retinas Deixa entrar o sol Por hora e luz Livre serás se não te prendem Constelações Então verás que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono No coração Vem me aquecer nesse outono Vem me aquecer nesse outono Deixa o sol entrar Pode abrir as janelas Pode abrir as janelas Noites com sol são mais belas Certas canções Certas canções são eternas Deixa entrar o sol Por hora e luz Registre seus melhores momentos em DVD A Job Produções Produza os programas Sleevers Alternativi Show Total Souza Lima na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo Para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids E faculdade Souza Lima e Berk O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz Entrevistas Agendas de shows MP3 Transcrições Exercícios Vídeos Resenhas de shows CDs Equipamentos Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para músico Engjas Marlos Pers histos Novidades do mundo da música